Bom dia! Na CPI de ontem eu cheguei à conclusão de que muita prefeitura por esse país recebeu oferta de vacina de picaretas, de intermediários, porque quem está comprando vacina é o governo brasileiro direto dos produtores de vacina. E na CPI apareceu lá um capo da PM de Minas Gerais, esse senhor Luiz Paulo Dominguete, que contou uma história difícil de acreditar, que num jantar em Brasília o diretor de logística do Ministério da Saúde pediu um dólar de propina para comprar a vacina AstraZeneca, que ele estava se apresentando como diretor-geral da AstraZeneca. A AstraZeneca disse agora que não tem nenhum representante, que ele não é representante, que faz negócio direto com o governo brasileiro. Mas um dólar num lote de 400 milhões de vacinas. Parece que a AstraZeneca, até hoje, fabricou 600 milhões de doses de vacina, e ele já estava vendendo 400 milhões. Imagina só, vendendo dois terços do total da fabricação da AstraZeneca. Um dólar em 400 milhões de doses são 400 milhões de dólares, o que dá 2 bilhões de reais, o que seria a maior propina do planeta Terra, livro Guinness de propina. Difícil de acreditar. Mas aí o senador Marcos Rogério de Roraima conta que a Prefeitura de Porto Velho caiu nesse conto, comprou 400 mil doses de vacina que não foram entregues. Então, eu fico imaginando quanta gente recebeu essas ofertas, quantas prefeituras. Está cheio de prefeitura de Goiás, por exemplo, que recebeu essas ofertas. De gente intermediária, se dizendo representante dos laboratórios. Esse cabo de Minas Gerais já ofereceu Oxford, Sputnik, Janssen, qualquer vacina. Diz que tem estoque, gente que compra do laboratório para revender com lucro, é um negócio assim. Parece aquele filme O Terceiro Homem, do contrabandista de remédio na Segunda Guerra Mundial, que ganhava dinheiro falsificando remédio para os hospitais onde tinha feridos de guerra. Uma coisa incrível. Aproveitam-se da tragédia para ganhar dinheiro. Só que para o Ministério da Saúde não venderam nada, pelo menos é o que se constata. Mas se vê que algumas prefeituras caíram nessa. O consórcio do Nordeste, por exemplo, pagou 48 milhões por respiradores que nunca foram entregues. A gente viu lá em Manaus comprar respirador de uma loja de vinho com intermediação. Então, houve isso. Cheio de gente que tentou ganhar dinheiro às custas de uma tragédia do povo brasileiro. Bom, aqueles atos antidemocráticos, aquele inquérito que estava com o Alexandre de Moraes, foi arquivado. E se vocês estão pensando que ato antidemocrático é queimar bandeira do Brasil, como em Curitiba, quebrar vidraça, como em São Paulo, agredir com paus e barras de ferro, como no Rio de Janeiro e São Paulo, não é. Ato antidemocrático, segundo o inquérito, era criticar o Congresso, criticar o Supremo, mas foi arquivado. Agora, o ministro Alexandre de Moraes diz que ainda tem indícios de organização criminosa contra a democracia e o Estado de Direito. Eu acho que quem não obedece à Constituição está fazendo isso. Quem passa por cima dos direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição está atentando contra a democracia. Quem não dá bola para o artigo 220, da liberdade de expressão, está atentando contra a democracia. Enfim, já um outro caso, que o PSOL, o PT, o PC do BEI e o PDT pediram para a ministra Carmen Lúcia para fazer com que o Exército explicasse por que não puniu o general Pazuello, o Exército respondeu, tinha cinco dias para responder e respondeu. Respondeu, não, não temos informação a dar. Está sob sigilo. É um assunto interno da força. Uma decisão entre o comandante e o general. O comandante ouviu o general e arquivou. Porque o general estava num ato político com P maiúsculo, mas não político eleitoral, nem de manifestação partidária, em apoio ao comandante supremo das Forças Armadas. Mas agora esses partidos estão insistindo e a ministra Carmen Lúcia está perguntando aí se é isso mesmo. Vão responder para ela que é isso mesmo ao que tudo indica. Bom, gente, e para terminar, só para lembrar que a FUNAI está abastecendo com tratores, está entregando 14 agora, para indígenas que têm produção agrícola sustentável e têm exportado. E as exportações neste primeiro semestre, as exportações brasileiras, bateram todos os recordes históricos de um semestre, do primeiro semestre. 37 bilhões e meio de superávit. De Brasília, Alexandre Garcia.